Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Vídeo novo começando por aqui, vai ser meio que um vídeo vlog, meio arrumação, faxina porque hoje eu me programei pra organizar o meu closet eu vou tirar tudo, limpar tudo, porque como não tem porta, acaba acumulando muito pó e também tenho que tirar umas coisas pra levar pra costureira, né? que faz bastante tempo que eu não levo nada e também algumas coisas pra doar que eu não tô usando muito mas primeiro eu vou arrumar minha cama, que vocês sabem que eu tenho cedo cutico quando eu não arrumo, né? Parece que nada vai dar certo e vou tomar banho também, porque meu cabelo não tá bom pra este vídeo então eu vou fazer tudo isso antes e aí a gente vai organizar o closet Música 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 Vou aproveitar que eu vou tomar banho pra mostrar pra vocês como que eu uso o Derco Sense Care da Vichy que é esse creme de limpeza aqui que eu postei lá no Instagram essa semana eu postei uma foto e aí algumas pessoas me perguntaram Ai, Gê, mas qual que é a quantidade indicada? Por que que ele não faz espuma? Então eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês como eu uso e pra falar um pouquinho mais sobre ele também, tá? Ele é um creme de limpeza capilar ele substitui o shampoo e o condicionador então é normal ele não fazer espuma isso não quer dizer que ele não vai limpar o cabelo ele limpa sim, só que pra você ter um bom resultado você tem que usar a quantidade indicada pro seu tipo e pro seu tamanho de cabelo, tá? O meu cabelo, que é um cabelo médio, eu uso 7 pumps e aí você vai aplicar esse creminho na raiz vai fazer a massagem como se fosse um shampoo normal, sabe? vai fazendo, vai trazendo pras pontas e deixa agir por 3 minutinhos Meu, é incrível quando nessa hora aqui de tirar o creme você sente o cabelo já super macio eu passo a mão aqui, ó tá muito macio sabe aquele cabelo molinho, ó? se vocês conseguem perceber mas no top dá pra sentir bastante cabelo molinho assim ele vai limpar o seu cabelo sem ressecar vai hidratar os seus fios e vai acalmar o couro cabeludo isso inclusive foi uma outra dúvida de vocês caramba, como um creme pode acalmar o couro cabeludo ele é Vichy, então ele é um dermocosmético e aqui dentro tem ingredientes dermatológicos que funcionam muito bem pra quem tem coceira, descamação sensibilidade no couro cabeludo também funciona pra cabelo fragilizado por agressores externos babyliss, chapinha, química, secador, estresse e pode ser usado por todos os tipos de cabelo, tá? então consulte seu dermatologista pra saber um pouquinho mais sobre ele e aqui no box de informação eu vou deixar link pra vocês comprarem e lerem mais sobre o produto eu não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu falei dentro do chuveiro porque às vezes o barulho dá água não dá pra ouvir direito mas a sensação do creme saindo assim com a água no cabelo é maravilhosa o cabelo fica extremamente macio mega soltinho você pega assim, ó ele tá desmaiado, sabe? e ó, pra vocês verem eu nem penteei agora ele tá extremamente solto vou pentear agora eu uso essa escovinha de raquete e eu penteio sempre que eu lavo depois eu não penteio mais o cabelo porque, né, rola uma preguicinha mas sempre que eu lavo eu penteio e hoje especialmente eu vou secar geralmente eu deixo meu cabelo secar natural mas como eu vou gravar vídeo eu quero gravar vídeo bonitinha, né? então eu vou dar uma secada aqui no cabelo nada especial só bater um secador pra vocês verem como o cabelo fica então eu vou colocar uma musiquinha aqui pra mim e uma musiquinha aí pra vocês e a gente vai secar esse cabelo boy, I don't need that much need that much how can I tell you what I wanna do I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings all I ever need prontinho cabelo seco olha aqui, gente, como ele fica solto dá pra ver? eu nem escovei nem nada então aqui, ó, tá com umas marcaçõezinhas mas é só pra vocês verem mesmo como fica brilhante olha isso olha só e a raiz, ó, fica soltinha pra quem tinha dúvida meu cabelo, ele é escuro então assim, às vezes rola uma dificuldade da gente ver aqui, ó mas dá pra ver, né, que ele tá super macio ó, a raiz soltinha e é isso, gente eu estou amando este produto e agora sim a gente vai fazer o quê? organizar o closet tem um monte de coisa pra gente ver lá roupa pra experimentar roupa pra separar pra doação então, bora lá! bom, pensei aqui eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso é pegar as peças que estão aqui no closet trazer aqui pra cama e aí quando eu tirar ali eu dou uma passadinha de pano eu peguei álcool só pra tirar poeira mesmo e aí aqui a gente analisa o que vai ficar o que eu vou passar pra frente o que eu nunca usei porque eu sei que tem roupa ali com etiqueta então eu acho que assim vai ser mais fácil da gente conseguir fazer tudo porque a luz aqui é bem melhor aqui a luz é artificial e é aquela luz de cima então não é muito boa pra gravar aqui eu acho que é mais fácil de vocês verem tudo essa primeira parte que eu já coloquei lá são casacos e camisas como eu não tenho muitas peças desse tipo eu acabei devolvendo lá porque eu não vou abrir mão de nenhuma exceto uma que eu vou levar na costureira porque eu pedi esse bore aqui não sei se vocês lembram que tem uns botõezinhos aqui encapados no tamanho M só que depois eu comprei esse mesmo modelo no uva no tamanho P e eu achei que o P ficou muito melhor então eu vou separar esse aqui pra na verdade levar pra costureira pra ver se ela consegue transformar um M num P porque daí o P ficou certinho eu vou até pegar o outro depois pra mandar pra ela de modelo pra ela seguir direitinho e aí aqui a gente tem aquele primeiro nicho ali que tá vazio que são coisas de academia aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir abrir mão de algumas coisas porque primeiro a gente não tá fazendo nenhum exercício na quarentena eu pelo menos não tô e eu tenho muita roupa de academia muita então eu acho que aqui a gente vai conseguir fazer algumas coisas talvez não nas blusas porque eu não tenho tanta blusa de frio eu tenho uma essa aqui que é bem quentinha tenho essa aqui que é de moletom tenho essa aqui que é um corta-vento que é bem levinha mas é gostoso pra usar quando não tá muito frio mas tá ventando e aí tenho esse moletomzinho aqui que é um conjunto e esse colete aqui são as minhas blusas de frio então eu já vou guardar essas aqui lá porque essas eu não vou me desfazer aqui na parte de roupa de academia consegui tirar bastante tirei duas blusas brancas porque eu tenho muita blusa branca eu tirei duas e eu ainda tenho aqui essa que eu gosto muito e esse conjuntinho aqui que eu também tô amando então não preciso de tantas blusas brancas separei essas e mais um monte de roupa de academia que eu não tô usando ou que eu já usei demais e tá super velhinha roupa manchada acabei tirando bastante coisa e agora a gente vai pra uma parte que eu tenho certeza que eu vou conseguir abrir mão de bastante coisa que são vestidos eu tenho muitos vestidos tá tudo meio abarrotado aqui e eu não tô gostando eu preciso fazer uma limpeza mesmo porque às vezes eu compro roupa depois recebo de uma loja e gosto mais dessa que eu recebi e acabo não usando tanta que eu comprei e não faz sentido a gente ficar com tanta coisa no armário né então vou dar uma limpada aqui e vocês vão ver tudo ó, aqui na parte dos vestidos longos consegui tirar bastante tem até espaço ali entre os cabides e vou mostrar pra vocês o que eu tirei e o que eu separei pra levar na costureira é que também tinha algumas peças que eu precisava ajustar ou encurtar arrumar a alça essas aqui são todas que eu preciso levar pra costureira ó, inclusive eu dei o truque da última vez que eu fui fazer vídeo com esse vestido eu amarrei aqui mas eu preciso diminuir essa alça porque fica caindo e fica desconfortável esse aqui tem que ajustar e esse aqui também tem que ajustar olha, eu estava certa vestido eu consegui tirar um monte que eu não uso mais que eu tô há bastante tempo sem usar ou que não me serve ou enfim que eu mudei de opinião em relação a ele ele tem vários aqui que vocês já me viram no Instagram usando inclusive tem esse que eu amo acho lindo mas tá apertado pra mim então assim não tem condições de eu usar e eu estou estudando a possibilidade de fazer um bazar tá? assim que eu souber eu falo mais detalhes pra vocês aqui mas por enquanto eu vou separando as peças colocando numa mala pra quando isso acontecer eu ter bastante coisa pra deixar disponível pra vocês aqui nessa parte eu sei que eu não vou tirar tantas coisas assim então eu acho que é mais fácil se a gente analisar aqui mesmo porque tem coisas que eu uso muito mas em situações específicas e tem coisas que eu não tô usando mas quero muito usar como é o caso dessa saia aqui que faz tempo que eu não uso mas eu acho ela tão linda tão maravilhosa que eu não vou abrir mão dela então deixa eu dar uma olhadinha aqui aqui tem alguns shortinhos menores saias esse vestido aqui por exemplo é um que eu não uso há muito tempo eu já vou até tirar ele daqui porque ele é muito curto então eu fico desconfortável com ele eu já vou colocar até lá na cama esse aqui também esse macaquinho ele tá apertado pra mim mas de um jeito que eu não consigo deixar ele confortável porque é bem aqui na parte do seio não dá pra abrir se eu começo a abrir demais esse fiozinho aqui começa a cair a alcinha e aparecer então esse aqui também eu vou deixar lá na cama já esse outro vestido é um que eu amo eu acho ele maravilhoso a cor dele é perfeita só que ele é muito decotado então pra mim que tem o seio maior assim eu acho que não fica tão confortável não fica tão bonito então já vou tirar ele daqui também eu acho que eu usei ele gente uma vez sério uma vez desde que eu comecei essa parte aqui de baixo gente tanto as saias shorts e calças eu já limpei na verdade eu limpo toda semana porque é aqui no chão então não tem como enche de poeira poeira do ar mesmo vai e assenta aqui então toda semana eu passo o pano aqui mas eu não olhei as peças pra doação e tal e só de bater o olho eu já sei que tem roupa pra levar pra costureira e roupa pra doar a primeira coisa é essa calça aqui que ela tá larga eu preciso levar na costureira pra ela dar uma arrumadinha na cintura pra ela ficar mais certa então eu vou tirar essa daqui daqui aí vindo pra cá nas partes dos jeans eu tenho duas calças que são iguais mesma lavagem mesma modelagem mesmo tamanho então não tem por que eu ficar com as duas uma é essa aqui ó e a outra é essa tá vendo? elas são bem parecidas só que essa aqui tem uns rasgadinhos então essa aqui do rasgadinho eu vou separar porque eu vou ficar só com uma só com essa aqui e aí outra peça é essa aqui que eu comprei vocês nem viram gente porque ela ficou pequena pra mim e eu perdi o prazo de troca então ela está aqui em casa nunca usei mas também já vai pra malinha do bazar essa parte aqui das blusinhas a gente vai analisar aqui também porque a cama a gente tá cheia já eu sou uma pessoa desapegada eu vou desapegando 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 não tem nem mais espaço lá pra eu levar as coisas mas só de bater o olho aqui também eu já sei as coisas que eu vou desapegar então a gente vai começar daqui pra lá pra gente ver tem umas blusinhas que são antigas que elas estão assim velhinhas meio descosturadas sabe? com os fiozinhos aparecendo mas eu gosto muito essa aqui é uma delas essa eu me imagino sempre viajando assim no verão então por mais velhinha que ela esteja eu vou manter e aí tem outras que eu já não me imagino muito sabe? tipo essa ela não é tão antiga mas eu usei poucas vezes e não é uma blusinha que eu olho e falo ai nossa me imagino usando é uma blusinha que eu penso ah eu vou usar em algum momento e aí esse momento nunca chega então eu vou separando aqui essa aqui eu já usei também muito mas é uma roupa também que eu não me imagino mais usando acho ela muito séria então vamos tirar aqui também ai gente essa aqui meu Deus eu amo essa blusa comprei ela porque eu tenho essa aqui cada mesma marca igual mesmo modelo só que essa aqui ela é molinha e confortável e essa ela é um bandage duro e não estica e aí não fica confortável pra mim e essa é tamanho G então assim não tem nem como eu trocar por uma maior então ó com etiqueta e vai embora e vai embora e vai embora Ó, numa visão geral aqui, eu já consigo ver espaço aqui e espaço aqui que tava juntando a pilha com as roupas que estavam penduradas, gente. Não tinha nenhum espaço aqui. Ali na parte de vestido, olha a quantidade de cabide que agora tá disponível. Tem espaço aqui, espaço aqui também. Aqui tá bem espaçadinho, então eu acho que eu consegui tirar bastante coisa. E desse lado aqui tem mais coisas de casa, então não tem muito o que mexer. E parte de tricô. Se eu olhar com calma, eu consigo tirar coisa aqui de tricô, porque eu tenho muito tricô. Além dessas duas pilhas aqui, tem tricô lá atrás também. Aqui tem bolsas e aqui tem sapatos. Eu também preciso fazer uma limpeza. Então, se você quiser ver a parte dos sapatos, das gavetas e dos tricôs, comenta muito aqui embaixo que eu volto num próximo vídeo, tá? Mas eu acho que eu consegui desapegar de bastante coisa. Tem muita coisa aqui na cama, vários espaços sobrando lá. E vocês sabem que eu trabalho com isso, né? Então eu recebo muita roupa pra divulgar loja, pra divulgar marca. E vira e mexe eu vou fazendo esses desapegos, essas arrumações no guarda-roupa. E eu espero muito que esse vídeo sirva de inspiração pra você fazer o mesmo, pra você olhar aí seu guarda-roupa, o que você não tá usando há muito tempo, o que que tá muito velhinho, o que que você pode doar, porque é sempre bom, né? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!